E aí pessoal, seja bem-vindo, você está no canal CELTA, dúvida de hoje aqui é sobre PS Vita, dúvida do Jefferson, vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, que está me vendo nesse momento, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, tá? Peço a você também que ative os sininhos para receber os vídeos que são postados diariamente e eu vou pedir um favor, gente, vocês que já são inscritos no meu canal, se inscreve nesse outro canal que vai aparecer no final do vídeo, tá? É um canal voltado somente para versículo, onde você todos os dias vai poder escutar uma palavra, tá bom? Bom, vamos lá, o Jefferson, ele informa o seguinte, que ele gostaria mais de saber mais o que é realidade aumentada. Ô Jefferson, realidade aumentada, ela está presente em muitos telefones da Sony, tá? Já são telefones, já são mais antigos, por exemplo, Z1, Z2, Z3, M4, M2, enfim, diversos aparelhos da Sony já tem essa realidade aumentada. É uma realidade onde você interage com o mundo real, com o mundo virtual, tá? Exemplo, no telefone da Sony tem diversas lá, em realidade, tá, aumentada. Por exemplo, tem um cenário que é de dinossauro, onde tem vulcões, tem dinossauros, e quando você usa a câmera com essa realidade aumentada, ele cria na tela do seu smartphone um cenário, né, que você escolheu, por exemplo, dos dinossauros, onde você está no meio daquele ali, é como se você estivesse no meio da célula fugindo dos dinossauros. Isso é uma realidade aumentada aí, tá? É uma função em certos jogos, tá, que permite que você insere alimentos do mundo real, foi o que eu falei, tá? Por exemplo, você usa a sua câmera traseira do seu telefone, e nessa câmera traseira você escolhe o cenário de floresta. Então, naquela câmera ele vai criar um cenário de floresta e você vai estar ali. Você vai estar interagindo com o mundo real, com o mundo virtual. Isso é uma realidade aumentada, tá bom? Bom, o vídeo foi esse aí, espero poder ter tirado a sua dúvida, dúvida dos demais também, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.